Ele tá sendo o melhor do mundo. Atlético o maior do mundo? Tá sendo o melhor do mundo. Melhor do mundo? Tá sendo. Graças a Deus, receba. Sim. A Champions League é assim Morto, ressuscitado Um montão de pacto Já deixe seu like aí Pois aqui será dado Todo esse recado Liverpool na ida fez estrago 2x0 como era esperado E pra sair tinha que tomar três E o Vila quase fez Mas pesou o manto outra vez Como um gol O Fabinho tirou da bicicleta As rodas corrente deixou toda cega E o Luiz Dias logo adiante Fez o segundo E complicou Vila bastante E o Mané fechou essa baderna Fazendo o terceiro e atingindo a meta Vila Real começou confiante Mas no final parecia mais um levante Foi embora sem chance E os Redes então tentaram Essa revanche E o Citão estava embrasado 4x3 na ida e uns ameaços Mas a volta sendo no Bernabéu É um quase adeus É onde não existe adeus Tava bom 1x0 aos 90 já era Mas isso é Real Madrid maior da terra E ainda mais tendo um raio boçante Que meteu dois e salvou a pele doante E o cara em passar em branco não gera Um rolou, um penal partiu, bateu, já era Manchester City volta pra England Um volta pra Premier Deixar Champions pra um gigante Pois vai ter revanche Porque em 2018 não foi o bastante E o Cruzeiro sobe esse ano ou não? Não sobe não, quase Não sobe Isso gente, inscreve no canal, já curte aí Olha, pegamos uma carona aqui Como é que é o seu nome? Júlia Júlia A gente pegou a carona com a Júlia Ô Júlia, você acha pra que time? Cruzeiro Cruzeiro? Mas conheço pessoas que são atleticanas também Então assim, né? Hoje tem Galo, você acha que o Galo ganha hoje? Do Independente del Valle? Uai cara, eu acho E o Cruzeiro, você acha que agora com o Ronaldo o Cruzeiro sobe? Cara, eu acho que dessa vez vai Finalmente, né? Tá aparecendo, né? Tá aparecendo E o Galo precisa também de um adversário, né? A altura É, porque o... Fica ganhando de time assim? Você acha que o Galo não achou ninguém a altura depois que o Cruzeiro deu uma caída? Não achou, não Manda o pessoal se inscrever, Júlia Isso gente, inscreve no canal, já curte aí Deixa o like, ativa o sininho Deixa o like, comenta pra que time que vocês torcem A gente tá aqui agora na sede, né? Uma das sedes do Atlético Mineiro aqui Onde tem a sala de troféus do Galo Tem uma parede aqui toda personalizada Com os ídolos do Atlético Mineiro No chão tem aqui a calçada toda no formato do escudo do Atlético Aqui tem as taças, ó Taça do Brasileirão Taça da Copa do Brasil Supercopa ganhando esse ano do Flamengo Outra da Copa do Brasil ali atrás Campeonato Mineiro Muita taça aqui do Galo Não, mas quanto que cê acha que é o jogo hoje? Dois a zero Dois a zero? Dois gols de quem? O Hulk e o outro lá Barana, né? É E o Cruzeiro, sobe esse ano ou não? Não sobe não, quase Não sobe Ele tá sendo o melhor do mundo Atlético o maior do mundo? Tá sendo o melhor do mundo Melhor do mundo? Tá sendo Graças a Deus, receba Sim E vai ser o melhor do mundo Receba Incansável, imparável, magnífico Então já se vamosNever, por поряд demais stoffas Ei Pronto Você E Não Estima O Você Está Você 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 Ah!